Olá, amigos, amigas e amigas de Book Crushes, aqui é o Ribernetto para mais um vídeo do canal e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês tudo que chegou para mim nos últimos tempos. E não foi pouca coisa, como vocês podem ver. Como vocês puderam ver, eu tenho uma pilha gigantesca de eles que chegaram para mim nos últimos dois meses, mais ou menos. São 12 livros e, enfim, eu não sei como eu cheguei a esse ponto, mas, pelo visto, eu estava enganando a mim mesmo, não é mesmo? Porém, antes de começar a compartilhar com vocês esse nosso book haul, gostaria de perguntar se você deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo, os algoritmos de YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushes para muitas pessoas e, como diz o ditado, enterro de algoritmos com quem tem like e arrei. Se você ainda não inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torna o Book Crusher, ativa o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando, também tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de noções. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através do meu link de compra, esse é o Epqueno à Comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, é claro, está ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá 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 e vamos, de fato, a esse book haul. Espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Olha, eu vou tentar seguir uma ordem nesses livros, mas não sei se vai dar certo. Enfim, vou começar pelos livros que eu recebi do grupo Companhia das Letras. E o primeiro a chegar aqui em casa foi o A Estratégia do Charme, de Alice Cross, lançado por aqui pela editora Paralela. Mas, hein, você já me mostrou esse livro no book haul passado? Sim, porque aquele tinha sido um presente de aniversário da minha amiga Natália, mas esse livro aqui eu acabei recebendo da parceria do grupo Companhia das Letras através do time de leitores. É o mesmo livro, obviamente, então eu tive que ir trocar o outro livro que eu acabei ganhando por um outro volume que eu vou mostrar aqui nesse book haul. Mas eu acabei recebendo esse volume aqui da editora Paralela e eu acabei ficando com esse, é claro. Daí eu troquei o meu outro A Estratégia do Charme, que eu ganhei de presente de aniversário, por Última Parada, de Casey McKiston, lançado por aqui pela editora Siguinte. Esse é um livro que eu li em junho e que acabou se tornando um dos meus livros favoritos desse ano de 2022. Ele foi uma montanha-russa emocional que eu não estava esperando, misturando romance com ficção científica na cidade de Nova York, com esse protagonismo sáfico, chef kiss total. E a edição brasileira dele é lindíssima, infinitamente superior à edição americana. Eu já falei isso mil vezes pra vocês e eu consegui, com essa troca, pegar o meu Última Parada, né? E, enfim. Então, esse aqui, tecnicamente, é o presente de aniversário que eu ganhei da Natália no meu aniversário. Outro livro que eu recebi do Grupo Companhia das Letras foi O Árvore Inexplicável, de Carol Kiovato, lançado pela editora Suma nessa edição magnífica. Gente, olha só esse título em hot stamp holográfico, que se repete na lombada também. Eu achei essa edição sensacional. Por dentro tem o mapa da cidade de São Paulo, como vocês podem ver. Na entrada das partes tem ilustrações diferenciadas. Aqui, eu tô muito curioso, ele é uma fantasia urbana, da Carol Kiovato. Vai ser o meu primeiro contato com a autora. E, assim, só pela edição eu já estou extremamente empolgado, porque, sério, tá uma coisa maravilhosa de se ver isso aqui. Passando agora para os livros que eu consegui através do sistema de pontos da Episode I Say, que eu já falei pra vocês em alguns vlogs aqui no canal, o primeiro que eu consegui resgatar de graça com o Volcher das Letras Americanas foi o Clube do Livro dos Homens, da Lisa Kay Adams, publicado pela editora Arqueiro. Foi outro livro que eu já li, outro livro que também acabou se tornando um favorito meu. Ele tem uma edição muito bonita, com a contraguarda dele em amarelo, com o marcador do livro aqui. Esse foi uma das minhas leitoras favoritas desse ano de 2022. Eu amo a capa dessa série e eu amo essa série. Então, quando eu tive a oportunidade de pegar esse livro de forma gratuita, é lógico que eu peguei sem pensar duas vezes. Daí, no segundo resgate que eu fiz, foi o Acho que é um Adeus, de Alex Daria, o segundo volume da série Primas Poderosas, se eu não me engano, lançado por aqui pela editora Arlequim. Outro livro que eu amo essa capa, eu ainda não li o primeiro volume, sendo bem sincero, porém, eu amo as ilustrações. É uma série com protagonistas latinos, e eu quero muito ler o primeiro e o segundo volume. Sério, gente, que capa maravilhosa que é essa ilustração. Eu amo, amo, amo. Eu vou até ver quem é o ilustrador ou a ilustradora. Bo Feng Lin. Enfim, Bo Feng Lin, você é artista. E o último livro dessa leva da Ipsos I Say foi A Casa no Mar Cerulho, de TJ Luckin, lançado por aqui pela editora Murro Branco, nessa edição em capa dura. É um livro com uma edição belíssima também. Vem com o marcador com capa do livro, a folha de guarda dele tem essa ilustração de mar, a entrada dos capítulos também tem ilustração, deixa eu ver aqui. A entrada do capítulo, como vocês podem ver, é uma história que eu estou bastante curioso, apesar de eu achar que essa capa dá uma impressão dele ser um livro infantil de V1, quando na verdade ele é um livro de fantasia adulta, né? Mas eu consegui de graça, não estou reclamando. Passando para os livros que ganhei de presente. Pois sim, ganhei livros de presente depois do meu aniversário. Vou começar com o Namorando aos 30, de Natália Cabral, que eu acabei fazendo a capa e ela lançou em formato físico, essa continuação 1.5 de Virgínia aos 30. Ficou uma edição muito bonita, como vocês podem ver. Tem um conto na íntrega que tem disponível lá no Kindle Unlimited, vieram também com dois marcadores que a Natália fez. E sério, está muito, muito, muito bonito do lado da minha edição física também, de Virgínia aos 30. E, enfim, muito, muito, muito orgulhinho dessa capa ao vivo. Da minha irmã, de presente de aniversário atrasado, ela acabou me dando três livros da minha lista de desejados da Amazon. Um deles foi o Warner Off, volume 3, de A1, lançado por aqui pela Editora Vipop, que eu li e tem no vlog passado. Vou deixar o link aqui em cima, para quem quiser conferir. Eu fiquei bastante surpreendido dessa edição ser menor do que a dos dois primeiros, mas a história foi sensacional, com toda certeza. Muito, muito, muito caprichada, muito bem desenhada. Quase que eu mostrei uma ilustração que não podia mostrar para vocês. Essa é uma série voltada para o público acima de 18 anos, uma comédia romântica hot, com protagonistas aquilianos, e que, sério, eu amo acompanhar e eu preciso mesmo do quarto e último volume que vai ser lançado aqui no Brasil. Na mesma caixa, ela me deu o Missão Romance, o segundo volume da série Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams, também lançado por aqui pela Editora Arqueiro. Também com essa capa muito, muito, muito bonita, tão caprichada quanto a edição do primeiro livro, que eu também já li. O Brayden Mack é um dos meus personagens favoritos dessa série, e esse é o livro dele. Foi muito, muito, muito gostoso fazer essa leitura com o audiobook, e também tem vídeo de opinião aqui no canal, mas eu fiquei muito feliz de ter ganhado de presente aniversário atrasado a minha irmã. Agora vamos esperar, né, pelo terceiro livro, que eu ainda não li, mas vai estar sendo lançado aqui no Brasil em outubro. Por último, dessa leva, eu recebi Em Fogo Alto, da Elisabeth Aceveiro, lançado pela Editora Nacional. Vai ser meu primeiro contato com a Elisabeth Aceveiro, apesar de eu já ter no meu Kindle um outro livro dela, e eu fui bastante surpreendido, porque eu achava que esse livro seria em forma de versos, como são os outros dois primeiros livros da autora, mas esse é um livro em formato de prosa. É uma edição bem bonitinha, vieram alguns brindes também, veio também um caderninho de leitura, que tá junto com os meus outros brindes, mas a edição tá muito bonita, é o meu primeiro livro físico da Editora Nacional, e eu gostei bastante que eles mantiveram a capa original do livro lá fora, aqui no Brasil. E o último presente que eu acabei ganhando da minha wishlist foi o Anyway, The White Blows, da Weaver Warrior, que eu já fui lançando aqui no Brasil como Venha o que Vier, o terceiro e último volume da série Simon Snow. Eu já li também, e que tava por 31 reais na Amazon durante a Book Friday, eu não ia comprar, mas aí uma seguidora minha acabou vendo, perguntando se eu ia comprar e enviando pra mim de presente, o que foi uma grata surpresa, sério. Foi a primeira vez que eu ganhei um livro de presente de algum inscrito aqui no canal da minha wishlist. É uma edição em capa dura maravilhosa, como vocês podem ver, tem folha de guarda ilustrada, tem as ilustrações que também tem na edição nacional, como vocês podem ver. E, sério, fica muito, muito, muito bonito na minha estante, e eu completei a minha série, a minha trilogia de Simon Snow em inglês, e, ah, eu tô muito feliz. Por último, nesse book haul, nós temos, de fato, a minha única compra, que foi Eclipse, o terceiro volume da saga Crepúsculo em hardcover, em inglês, que eu comprei lá na Shopee, por apenas 25 reais. Eu demorei bastante pra receber, eu confesso, foi meio sofrível acompanhar a entrega desse livro pelos correios, mas o livro tá ótimo, ótimo mesmo, de verdade. Ele é em capa dura, a folha de entrada dele é igual à brasileira. Agora só falta o New Moon e o Twilight pra eu completar a minha coleção de hardcover da saga Crepúsculo, em inglês, na edição americana. Muito bem, pessoal, foram todos esses livros que chegaram pra mim nos últimos dois meses. Mas, enfim, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo se gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, se torne bookcrush, e ative o sininho pra estar sempre sabendo o conteúdo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, pra quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo da casa de formação junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, eu sou uma pequena comissão, e vocês não estão pegando nada além por isso, além de que ela está ajudando bastante esse pequeno botão de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vocês já têm algum desses livros, vocês pretendem ter? Deixem aqui embaixo nos comentários, vamos conversar, você sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Por isso aqui foi o Irmão Neto pra mais um vídeo de book haul do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.